Oi bonitas, tudo certo? Então, essa semana eu fiquei pensando o que eu podia fazer que eu queria iniciar uma sequência, na verdade, mas não era de maquiagem inspirada em maquiagem de clipe ou de novela, enfim, eu queria uma maquiagem inspirada em pessoas mesmo por exemplo, hoje eu trouxe a maquiagem inspirada na Grazi Mossefera não é a personagem dela na novela, nem nada, mas é uma maquiagem no estilo Grazi eu até usei uma foto como referência, mas não era essa a minha intenção é uma maquiagem que facilmente vocês veriam a Grazi usando a Grazi, como se fosse assim minha vizinha, né? mas não seria difícil vocês folharem uma revista e encontrar Grazi usando uma maquiagem nesse estilo e vou fazer de outros artistas também os produtos de hoje eu usei praticamente só colos, que é muito fácil de encontrar pra quem não sabe, tem lá na boutique da Monique, que tá comigo no blog agora e a Monique, querida, me mandou esse kit aqui, ó com primer facial, fixador de sombra uma sombra cereja linda, gente, linda essa sombra e um pó, sem falar na bolsinha, né? tudo de bom, precisado como necessário quem sabe eu não dou de presente corre lá no blog pra conferir a Monique tem também kits de Natal, gente, que é bem legal eu já faço uns 4 anos que eu só faço minhas compras de Natal então quem quer comprar um kit de Natal tem que ser mais ou menos por agora pra dar tempo de chegar antes do Natal, né? vamos ver o vídeo de pertinho, então, e a gente vai conversando fixador de sombra da Colos na pálpebra móvel, gente, tem que usar bem pouquinho dele, senão ele deixa sombra com aquele aspecto de cremoso, sabe? que a gente não gosta muito do que faz cinturinha então quem diz que não gosta dele é porque talvez tenha usado ele em excesso porque eu acho ele excelente só que tem que usar pouquinho é quase nada eu mal encosto o dedo na hora de passar olha, ele não faz nem brilhinho na pálpebra quase tá vendo? tá? na pálpebra móvel eu vou usar uma sombra da Colos o nome dela é Chocolate ela é um marrom, gente que ela tem um pigmento levemente dourado ela fica linda e é bem aquele estilo de sombra que a gente vê muito em capa de revista, sabe? então vamos lá também na pálpebra móvel e eu vou pegar um pincel mais fininho assim, ó pra passar um pouquinho dessa mesma sombra na pálpebra inferior, tá? eu já vou dando os recados durante o vídeo que daí a gente conversa domingo que vem, dia 4 vou estar trabalhando no Miss Rio Grande do Sul então, meninas do Miss eu tenho dois horários, tá? ainda disponíveis os outros já estão todos tomados quem quiser entre em contato comigo pelo blog o que mais? ah, muito, muito, muito importante dia 12 de dezembro curso de automaquiagem em São Leopoldo dúvidas cursos arroba lucianeferrais.com.br lá tem todas as informações local, horário primeira turma dia 12 de dezembro, certo? escreve lá pra Deise cursos arroba lucianeferrais.com.br que ela vai ajudar vocês Deise é bem querida bem parecida comigo quase não se acha, né? não, mas escrevam pra ela que ela ajuda vocês passando todas as informações certinhas, tá? agora eu vou usar a asa de borboleta branca esse é o nome mesmo a asa de borboleta branca da Colos, tá? que é uma sombra iluminadora eu vou usar ela aqui nesse cantinho mas mais assim na parte de baixo pra ficar bem iluminadinho deixa o olho mais iluminado mais aberto parece minha voz tá estranha, né? não tô gripada ainda apesar de estar com essa função agora de ar-condicionado entra e sai de ar-condicionado, né? eu vou dizer uma coisa pra vocês o sul, gente é maravilhoso mas o terra que sabe ser gelada no inverno e o terra que sabe ser quente no verão vocês não tem ideia de como é calor aqui pra quem acha que no sul só faz frio fazia tempo que eu não usava a minha sombra 208 da Colos vocês lembram? ah, eu descobri essa sombra no inverno gente, tem sido a minha aliada de lá pra cá eu quebro muito ela acho que eu tô na minha quarta sombra já porque eu deixo cair toda hora porque eu uso bastante, tá? vou usar ela pra marcação de côncavo e esfumar bastante assim, pode vir até bem dentro assim, do olho eu vou fazer mais esse tipo de vídeo de vez em quando sabe da onde eu tive a ideia? tem um programa chamado Mude Meu Look são aqueles reality shows americanos assim e nesse Mude Meu Look a pessoa escolhe o look de um artista que ela quer ficar parecida assim, não fisicamente mas o estilo do artista né? daí tem aqui que é o estilo da Angelina Jong Lee enfim e eu pensei ah, essa é uma boa ideia eu vou reproduzir maquiagens no estilo dos artistas não uma maquiagem específica mas uma maquiagem que tu facilmente vê aquele artista usando pincel de esfumar esse é do kit de 20 pincéis rosa, tá? vamos esfumar então aí eu tive a ideia e achei que ia ser uma boa pra vocês às vezes tem uma pessoa que vocês gostam bastante do estilo ou até tem o biotipo parecido com aquele artista mas eu escolhi a Grazi primeiro que ela tá linda nessa novela não é a maquiagem da novela dela na verdade, né? mas é uma artista assim que eu gosto assim, ela é tão boazinha, né? a gente não vai falar nada de ruim dela nunca vamos pegar um pincel pequenininho assim, ó e gente, eu botei um pouquinho d'água nessa tampinha assim e eu vou molhar levemente esse pincel tirar o excesso aqui e vou sujar na 208 de novo que é aquela sombra marrom bem escura pra fazer o cílio aqui assim, ó como se fosse um delineador olha como fica bom sombra molhada e embaixo também, tá? mesma coisa na linha d'água lápis nude esse é o da Tracta tá sim, um do meu lápis da Tracta mas eu vou dizer pra vocês que nada dura dentro da minha case tudo acaba muito rápido e esse lápis durou muito que apesar dele ser muito cremoso ele durou bastante tempo tá? vou pra máscara de cílios já volto é o Salse Volume Express da Maybelline em cima e embaixo muitas, muitas camadas, né? ela tá sempre com aquele cílio impecável mesmo quando ela tá com essa cara quase não estou maquiada o cílio dela tá sempre bem bonitão e agora a gente vai fazer, gente eu acho que é o principal assim, na maquiagem da Grazi que é sempre com essa região do rosto muito marcada, tá? porque ela tem estrutura óssea do rosto dela é essa, assim aquele maxilar, assim forte e as manças definidas, assim então a gente vai fazer também com o pó da Colos tá? do 14 que é escurão, assim ele é meio iluminador também e eu vou usar um pincel, gente de blush que ele é mais firmezinho esse aqui é da Costal mas ele já não tem mais número, tá? não me queiram mal já apagou mas pode ser qualquer pincelzinho que vocês tenham porque eu vou usar ele pra aplicar eu vou usar um outro pincel normal pra esfumar, tá? então tá? usando o ossinho como referência a gente aplica deixa bem marcado, assim porque depois a gente vai esfumar bem-vindo com ele para os dois dedos antes da boca, tá? meu esmalte vocês acharam que ia esquecer, né? é da Big Universo e a cor é a Zenith, tá? bonito, né? com ele na mão e no pé me acho garota verão com esse esmalte ó depois a gente esfuma fazer o outro lado bem marcado agora a gente esfuma um pouquinho aqui no maxilar pra ficar mais marcadinho que nem o dela tá? acho que eu tinha que ter subido um tom da minha base, né? pra ficar com a pele mais escura mas tá bom mas era o olho mesmo que eu queria falar pra vocês e nos lábios, gente foi quase que um problema pra definir a cor dos lábios porque ela nunca tá com cor é sempre assim um nude ou um glossinho e tal a foto que eu usei mais como referência que é a foto que eu vou colocar no blog ela tá com batom bem cor de boca assim então eu escolhi o 94 o Lilac da Dylos, tá? eu acho que é um tom mais ou menos parecido acho que não tá muito rosa vou ter que passar outro por cima eu não tinha testado ainda resolvi fazer aqui na frente de vocês agora mas peraí que a gente vai achar um batom eu acho que esse 62 aqui da Marquette é vou passar por cima, tá? é está mais parecido com o da foto hum criamos juntas então esse tom 94 Lilac da Dylos com o 62 da Marquette, tá? ficou bem o tom gostaram? gostei acho que é uma maquiagem super fácil muito usável né? vai a qualquer lugar com essa maquiagem espero que vocês tenham gostado se quiserem me mandar alguma sugestão de maquiagem escrevam dúvidas lucianeferrais.com.br ou sempre por aqui ou twitter arroba luferrais, certo? um beijo e até o próximo vídeo tchau